Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo E vocês não fazem ideia da coisa que eu consegui fazer no episódio de hoje, galera Então, meu, deixa o like aqui no vídeo, beleza? Porque é muito importante mesmo, sério Muito importante mesmo Se vocês querem que eu apareça todos os gêneros aqui no canal ainda, deixem um like aqui no vídeo Vamos tentar bater a manheta de 15 mil likes, que eu sei que vocês conseguem, beleza? Então, arrebenta o botão de gostei aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu! Ai, meu Deus, mais um dia, mais um dia contra aquele Kawaki Não acredito que aquele cara tá vivo ainda Ai, mais um dia da sarada assim, né? Ai, meu Deus do céu, relaxada, eu vou te tirar dessa situação ainda Pode ficar tranquila, tá bom? Tio Sasuke? Chegou, eu consegui Conseguiu o quê? Consegui Conseguiu o quê? Uma coisa muito importante pra gente Ai, meu Deus do céu, mais um dia, eu preciso te falar uma coisa, Tio Sasuke O quê? O Kawaki, ele tá vivo O quê? O Kawaki tá vivo, ele apareceu aqui ontem Mas uma coisa muito importante Ele perdeu o fuso do poder dele, Tio Sasuke Ele voltou na sua forma vermelha Então vai ser muito mais fácil derrotar ele dessa vez Ai, eu não acredito que você fez isso Eu achei que eu tinha matado ele, Tio Sasuke Não foi minha culpa Então você não matou ele Mas eu achei que eu tinha matado Mas você não matou Você tinha se certificado que você tinha matado aquele dia? Não Você sabe que eu não gosto de matar os inimigos Então você... Então você falhou na sua missão, Boruto Mas eu... Mas matar é muito difícil pra mim Meu pai também nunca derrotou ninguém Mas esse cara é um problema Pensa quantas vidas você pode salvar por causa disso Eu sei, Tio Sasuke Mas não é tão fácil matar, tirar a vida de alguém assim Mas ele é uma pessoa que tira a vida de muitas pessoas Muitas pessoas mesmo Você não entende Tá, mas... O que você conseguiu? Eu sei que você é muito clemente ainda Que nem o Naruto tá Mas eu vou te mostrar o que eu consegui Lembra aquele Kekigenkai onde que a gente tava pesquisando? O Tenro? Tenro, esse mesmo Sim, lembro que... Mas é quase impossível fazer ele Eu descobri que é uma habilidade De quem tem o... O elemento fogo no corpo Consegue aprender Então quer dizer que eu e você Consegue aprender muito fácil Então, antes eu tava treinando Fazer o Tenro Só que eu preciso de alguém pra testar Então... Não, calma aí Você quer testar? Prender o meu chakra dentro de mim? Sim É sério isso? Sim Ai, meu Deus do céu Você não tinha nenhuma outra pessoa pra testar? Sei lá No Izune? No... No Saruto? Não sabe que o Izune tá mal Porque roubaram os olhos dele aquele dia Ai, é verdade Será que você não testou no meu pai mesmo? Não O Naruto não O Naruto já tá cansado já de ficar Hokage Imagina testar em você Ah, tá Quer dizer, testar nele Ah, tá Então tenta em mim, vai Vamos ver se você conseguiu Aprender essa habilidade Pera Aqui, aqui Jutsu Aqui Tenro Ah, tá Vamos ver se você consegue realmente Calma Vamos lá Que isso? Meu Deus Calma Que isso? Calma Calma Aí, você tá preso agora Você não consegue se mover, né? Ah, eu não consigo usar chakra Eu acho Calma, 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 calma Aí Aí, consegui Eu acho que ficou em você agora Só que Calma Me fala quando você for usar chakra, tá? Ah, não Não, isso não é possível Porque isso prendeu todo o meu chakra Não é possível Você quer ver? Eu consigo fazer um rasenga Tenho certeza Vai Rasenga de fogo Ah 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 Então fala Calma, calma, calma Isso queima por dentro Ah Ah Falei Ah 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 Então é verdade Não tente Não tente Ah Sabe quantos Ah 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 É verdade Você me falou isso ontem, né? Mas eu ia te falar Os quantos assombos que o Naruto conseguia fazer Só um Mesmo que ele consegue fazer um milhão hoje em dia Então isso realmente funciona Esse juto de selamento É Realmente consegue selar o chakra Sim Então agora quer dizer que eu sou um humano normal Nesse estado agora É, isso mesmo Meu Deus do céu Meu Deus, isso não é possível Tira esse negócio de mente, Sasuke Calma, libertar Aí Ai meu Deus, credo Que agonia Vê se tá dando certo ainda, vai O quê? Vê se ainda tá o coisa em você Arrasa, gato de fogo Ah Liberto Saiu Meu Deus do céu, tio Sasuke Então Esse KKK é possível mesmo Essa prisão de chakra Você tem que me ensinar como que você faz isso agora Ai você Ai meu Deus do céu Tá, eu vou te ensinar a fazer, hein Tá, como que eu faço? Tá, muito bem Posicione as mãos assim Que nem eu tô fazendo agora, tá? Tá Muito bem Agora Agora pense no fogo Certo Certo E nesse fogo Ele não Não atravessa entre seu corpo Atravessa entre o inimigo E imagine uma prisão de De fogo na barriga do seu inimigo Tá Tá imaginando? Pera, deixa eu ficar aqui Mais ou menos aqui Deixa eu ver Vai Quero ver se eu tô fazendo certo Concentra Concentra Você tem que aprender essa habilidade É pro bem da vila Isso, isso, isso Posiciona a mão Posiciona a mão Você vai sentir quando você Conseguir É isso? É esse negócio Vermelho Tinha a mão? É mais ou menos isso aí Parece um fogo Tá vendo? Será que eu consigo usar agora fácil Alguém? Tenta fazer em mim então Vai Será? Tenta, vai Isso, isso Apressionado Isso, muito bem Muito bem Muito bem Agora eu vou tentar usar um jutsu em mim Tá? Tá, vamos ver se você consegue Hina sharingan Ai Ele realmente queima por dentro Meu Deus do céu Deixa eu liberar isso Ai meu Deus do céu Você viu como queima? Eu faço em você também Não, você não faz em mim não Meu Deus do céu É uma queimação muito forte Deixa eu liberar você do Sasuke Libertado Ai, muito bem Meu Deus do céu Então do Sasuke Isso vai ser muito bom A gente não vai precisar Matar mais ninguém Se a pessoa não tiver o modo Senin Ela não consegue usar chakra É, isso mesmo Mas se a pessoa conseguir Fazer o modo Senin Estamos ferrados Entendeu? Então mesmo se as pessoas Conseguirem fazer esse jutsu Eu e o meu pai Conseguimos usar chakra ainda Sim Ai meu Deus do céu Isso vai ser muito bom Agora eu vou poder O dessa daqui contra o Kawaki O Sasuke Prender o chakra dele Eu só não vou prender o modo Senin Porque senão eu fico muito feio Você tá falando que eu fico feio No meu modo Senin? Ah, é Você parece um sapo daí, sabe? O que você tá falando? Não, não vem com esse bastãozinho não O que você tá falando? Que eu fico feio no meu modo Senin? Sai Cadê? Mota aqui Eu vou prender o chakra Sai daqui Eu vou prender seu chakra Não, não, não Eu tô aqui com a Sarada Sarada Minha filha Sarada Você sabe que isso é jogar sujo Se é tio Sasuke ficar perto dela Nada a ver Sarada Minha filha O que? Ela voltava um pouco mais pra aqui Na cama ontem Verdade Ela se mexeu Será que ela se mexeu? Calma, será que tem alguma coisa a ver com isso? Tipo, ela ficar olhando fixamente pra cá E agora pra cá Será que ela consegue ver Da onde os inimigos estão vindo? Porque ontem o Kawaki veio daqui Pior O Sasuke tá querendo avisar alguma coisa Isso é verdade, né? Quando ela tá olhando pra cá Ela tá avisando alguma coisa pra cá E quando ela tá olhando pra cá Alguma coisa pra cá Parece que mesmo na caminheta dela na outra dimensão Ela tá tentando ajudar a gente, o Sasuke Sim Talvez ela consiga ver as coisas na outra dimensão também Ai, meu Deus do céu Tá Tu Sasuke agora faz o seguinte Vai lá no negócio dos Hokages agora Fala com o meu pai Que a gente conseguiu controlar essa habilidade E que ele vai ficar bem impressionado Porque ele lembra dessa habilidade Daquele mui Que prendeu ele naquela prisão uma vez Tá Eu vou falar pra ele Vai lá, tá? Tá bom Eu vou ficar aqui cuidando da Sarada Vendo o que ela quer dizer com isso Fica aí O que você quer dizer com isso, Sarada? Alguma coisa que você tá querendo me dizer Só que eu não consigo entender Eu sei que alguma coisa que você tá querendo me dizer Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que alguma coisa que você tava querendo me dizer Sai de perto dela Sai de perto dela Sai de perto dela Eu vou destruir ela agora Você não vai destruir ela agora Sai de perto dela Eu vou destruir agora ela Kawaki Já falei que você não vai chegar perto dessa Sarada Enquanto eu estiver aqui Você não vai fazer nada com ela Eu sei que não era nada Eu sei que não era uma Você de verdade Você não vai fazer nada com ela Tá, então eu vou explodir toda essa casa aqui Você não vai fazer nada Sabe por quê? Por quê? Eu aprendi uma habilidade nova Kawaki Habilidade nova Já ouviu falar no Tenro? Não, não, não Impossível A prisão De chakra Agora você não pode mais utilizar chakra Kawaki Agora você é um humano qualquer E só se eu tirar Só se eu despertar Despertar esse Tenro Tensei Você consegue voltar a usar chakra Ou se eu morrer Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Você não vai conseguir Tá queimando, né, Kawaki? Tá queimando, né? Então eu te dou uma proposta agora, Kawaki O quê? Eu volto o seu chakra Se você tirar a Sarada desse lugar Se você trazer ela de volta Senão você... Não, eu vou arranjar Não, não, não Eu vou arranjar de algum jeito Não vou tirar, não Não, não Volta a Sarada de volta, Kawaki Ah, ah, ah Ah, ah É bom, né? Você não poder usar chakra agora, né? Agora eu podia te matar, Kawaki Eu podia te matar Mas fazer você nunca mais usar chakra É mais legal do que te matar Ah, ah, ah Droga Eu vou subir aqui nas árvores Nem isso você vai conseguir, Kawaki Kawaki Só toma cuidado Que o tio do lá, man Ele odeia você Ele tá ali na frente, tá bom? Ah, sai daqui Sai daqui É tão bom ver você sair usando chakra, Kawaki Você não faz ideia Eu vou sair por aqui mesmo Você não vai destruir a minha vila Se você destruir, eu vou te dar Uma razenga Nas suas costas Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Kawaki, eu vou utilizar o razenga Tô falando sério Eu tenho que sair daqui Droga, eu tenho que sair pela frente Ele vai sair pelo portão da frente Cuidado com o tio do lá, man, viu? Ele te odeia Ah, eu tenho que desfinir Droga A gente até com medo do tio do lá, man Isso foi muito bom Essa habilidade que o tio Sasuke ensinou pra gente Foi uma coisa muito boa Agora o Kawaki nunca mais vai poder utilizar chakra na vida dele Ai, meu Deus do céu Isso foi muito bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau